Ainda na eleição de 2018, eu fui xingado pelo Ciro Gomes de Capitão do Mato. Ou seja, o Ciro Gomes estava dizendo que eu era este negro do passado que é o traidor da sua própria raça. Você não viu nota na imprensa dizendo que Ciro Gomes era claramente racista. O Ciro Gomes foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, ele perdeu o processo. Está condenado a me pagar a indenização por isso e não há um reconhecimento da imprensa de que ele é racista. Por quê? Porque ele é de esquerda. É disso que se trata. O Bolsonaro nunca deu uma declaração flagrantemente racista, nem contra mim, nem contra ninguém. E mesmo assim essa narrativa prevalece. Não há um, não há uma condenação, em qualquer instância que seja. Não há uma declaração que você possa interpretar como racista de Jair Bolsonaro. Mas o que importa é dizer o seguinte, se você é de direita e é branco, você é racista. Se você é de direita e é negro, você é traidor. E tudo fica em torno dessa narrativa. A senzala na época da escravidão, ela era um lugar físico, onde você colocava ali as pessoas negras e dizia, daqui você não sai. Agora no século XXI, a esquerda, especialmente a esquerda brasileira, e o PT é profissional nisso, diz o seguinte, a senzala é ideológica. Se você é negro, se você é gay, você vai pensar dessa forma. E se você não pensar da forma que eu quero que você pense, você é um traidor. E contra você eu posso usar todas as armas possíveis. Se você é negro e não é de esquerda, eu posso ser racista com você. Se você é gay e não é de esquerda, eu posso ser homofóbico com você. Porque dane-se a coerência. O que importa é eu prender essas pessoas numa senzala ideológica e, de certa forma, tentar manipulá-las para que elas fiquem reféns dos meus ideais. E é isso que Bolsonaro quebra. E é isso que a direita quebrou no Brasil em 2018, vem quebrando ao longo desses anos. E é importante também que nessa eleição nós vençamos mais uma vez para que, finalmente, as minorias, sejam elas quais forem, sejam libertadas dessas amarras que a esquerda tem criado no nosso país.